Injured! Mostra que você está dirigindo bem o canal. Ó! Estão chegando, estão chegando. Está morrendo, está morrendo. Vira, 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 vira. Está muito rápido, a gunner demora um pouco para girar. Ah, estamos bem no caminhão ali, recuo um pouco. Está aqui no meu amigo? Não. Qual é a sua posição? Vamos? Tá. Vamos segurar para o Jimmy aqui. Dá para o telefone. Ah, é FOB... Esparta. O que foi? Estou aqui. Estou aqui. Vou pegar o caminhão e sair fora. Verificar o caminhão. A roda. Peguei dois, peguei dois. Para, para, para. Estamos sem roda, estamos sem roda. Vixe. Não é reparador. Ai, 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 ai. Está atirando? Não, não. Estão atirando na gente, Detrans. Foge, sai do caminhão. Ejeta, ejeta, ejeta. Foge, foge. Entra dentro da casa, entra dentro da casa. Vamos só com o caminhãozinho? Tem um blindado deles lá, vocês viram? Eu vi, é aquele com a gunner ali em cima. Quer voltar e matar ou quer prosseguir? Não, vamos lá. Tem que limpar a cidade, tem que deixar toda verde para não parar de vir. Tem que ficar dentro dela. Então vamos. Vamos por parte. Tem duas partes verdes que vocês mataram. Então vamos, vamos lá. Olha o barulho das moscas cara, impressionante esse jogo. Só que ainda andar a pé muito longe, já está ruim né? É. É. Temos que entrar e ficar deixando verde lá, aí para de vir. Eu estou cansado, minha visão está indo e voltando, vou ter que esperar um pouco. É um avião? O que que é isso? Que barulho é esse? É o blindado deles. Não, é um avião. Ixi, é um helicóptero inimigo. Entra, 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 entra. É um K60. Nossa senhora. É um helicóptero inimigo. A gente não tem nada anti-aéreo cara. Fugou aqui. Puta, eles chamaram reforço mano. Chamaram, chamaram reforço. Olha, ele está em cima aqui. Ixi Maria, é um MI-48. Fudeu. Abre o mapa, é um MI-48. Eu vi. Aqui ó. Vamos lá detonante. Opa! Fui atingido. Não vem, não vem. Nossa. Ele está na rua. Ele está na rua? Tá. Onde tu olhou? No fim da rua. Nossa, estão acertando sua janela aí. Ele acertou. Caralho, eles tem uma mira da porra. Está deitado, está deitado. No fim da rua, abre o mapa. Eu tenho granada, eu tenho granada. Não tenho granada, que merda. Estou vendo ele, estou vendo ele. Dá para dar a volta, será? Ele saiu, está dando a volta em vocês. Está dando a volta em vocês. Por trás da casa do Letéora? Sim, não. Eu vou deitar da volta, peraí pessoal. Por fora tu vai morrer, porque é dentro da casa. Estou vendo. Cadê o safado? Está aqui fora, tem um do meu lado. Ele está aqui, está aqui. Pé da puta, está atirando em mim. Eles estão na frente de vocês? Pé da puta, está atirando em mim. Eu nem tiro o meu tempo, como? Eu vou distrair ele, vou passar por ele. Já vi um deles. Já vi, eu já vi. Está no posto, está no posto. Fatou? Está no posto. Estou em cima da casa. Estou vendo ele, peraí. Ele está atrás do carro. Vou dar respalte e vou para o caminhão mais perto. Perceba, filha da puta. Na cara. Peguei um, peguei um. Estou vendo. Eu peguei o do... Eu peguei o do posto, pessoal. Olha só. Vê se limpou aí. Deixa eu ver. Vou ver, Josh. Não, está vermelho ainda no posto. Estou vendo a posição do carro lá. O AT especialista. Tem um vivo ainda? Ele está aqui, 78 metros. Ah, deve estar dentro da casa. Ah, tem um aqui na rua. Eu vou derrubar o helicóptero. Peguei mais um, peguei mais um. Esse mesmo. Nossa, ele ia atravessar a rua aqui, cara. Alguém está vendo o helicóptero? Eu estou. Ele está em cima do posto, Jimmy. Está rodeando em cima do posto. Aí, o helicóptero? É. Não dá para antecipar o míssel, né? Dá, mas é... Dá e está baixo. Deixa eu tentar. A basurta em cima me ajuda. Deixa eu tentar antecipar. Vamos ver se eu consigo. Ele está andando em cima. Uh! Quase. Vixe Maria. Quem está atirando nele? É ele que está atirando. Ele que atirou no Jimmy? Ele que atirou. Eu não vou mais arriscar não. Vou deixar quieto. Deixa quieto. Deixa para o veículo. Detorante, você está... Deixa eu te curar. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou ter que arriscar. Vou antecipar de novo. Vou antecipar detonation. Vamos ver se eu tenho sucesso. Merda. Quase acertei, mano. Eu vou e vou te atirar. Desculpa. Mas aí eu vou atirar com a bazuca na mão. Tem que ser a bazuca que eu curava a mão. Tem que ser a bazuca que eu curava. É você detonante? É você detonante? Tem um detonante. Tem um detonante. Quem está te atirando? Tem um detonante. Cadê o safado, mano? Aqui, ó. Tô indo aí, tô indo aí. Batei. Boa! Já dá, mano. Eu vi o sangue dele ali. Boa, detonante. Ah, dentro da casa. É dentro da casa aí, na frente do meu corpo. Tô vendo, tô vendo. Dentro da casa, tem ele com a porta. Peguei, peguei. Tô me curando, ele quase me acertou. Peguei ele. Nossa, eu tô sozinho, velho. Venha me ajudar. Apareceu o laser. Apareceu o laser. Apareceu o laser pra mim. É, mas não tá locando. Qual miss pra você dar? Ah, ah. Ah, ah? Deixa eu ver se serve. Deixa eu ver qual é o meu aqui. Ah, tô com a porra do missile errado. Vou prefurar a blindagem. Deixa eu pegar na tua mochila aí. Deixa eu pegar o... Ah, você tá com o missile a ar. Pronto, você derruba ele sem enlocar. Então, me dá o laser marker aí. Pera aí. É melhor você ficar com a bazuca aqui. É a compact que você tá também? Vou te dar o missile, pera aí. Não, não. Me dá só o marcador. É melhor você ficar com a bazuca aqui. Vou pôr ele aqui, pera aí. Não, não. Põe na minha mochila. É a sua mochila? Tem espaço. Põe na minha mochila. Não, não. Vê se foi aí, Jimmy. Foi, foi, foi. Ó, você... Vira neles e fica segurando com... Com direito pra travar. Com direito? Tá. É. Deixa ele voltar. Ah, ele tá vindo. Beleza, tô pegando. Não sei se vai aparecer. Marca aí, Adel. Tô clicando com o direito. Traba não? Não. Tenta alocar nele. Segura no direito. Aperta e segura. Está com um míssil A, um míssil A aloca. Não está alocando não. Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Lindo! Eita nossa! Boa, Jimmy! Boa! Ele não faz o som. Você lock e eu vou guiando o laser. Nossa, que lindo! Pegou no rotor dele. Lindo, lindo, cara. Vou invadir agora. Registrado, Matheus? Registrado. Registradíssimo. 2, rally up! 4, return to formation! Vou tirar esse supressor aqui, não está adiantando nada. Achei um. Perceba! Peguei um no guard-reio. Peguei um no guard-reio. Peguei um no guard-reio. É esse aí mesmo que eu estava procurando. Estava no guard-reio, Jimmy. Agachado. Isso, esse mesmo. Esperar o detonante. O poço está cheio. Tirar o silenciador, porque o silenciador prejudica muito. É. Tem um especialista AT, lá nas bombas. Olha ele lá, ó. Receba! Mais um, mais um. Peguei, peguei. Os caras estão enganjando lá já. Tem um indo por baixo lá, um dos nossos. Esperar o detonante de frente e entrar na cidade. Tem um auto rifleman na rua, no lado esquerdo. Em frente ao posto, do outro lado da rua. Onde está? Cadê você? Eu? Estou aqui embaixo. Você está no guard-reio? Não, é um amigo nosso. É o Dave. Está vivo ele? Está, está vivo. Olha a mira aqui. Está de médio. Espera aí, o silenciador está chegando. Tá. Se o som estiver vazando aí, você avisa que o vizinho está com som alto. Beleza, senão está tranquilo. Tem um aqui na frente, Jimmy. Abre o mapa para você ver. Ixi, ele está na rua agora. Opa! Está deitado na rua. Receba! Peguei. Pegou, pegou? Peguei, peguei. Estava deitado na rua. Vou lá curar o Clark, porque o Clark está ferido. Tá, pode ir. Já peguei ele já. Nossa, detonante, pega a HK. É muito boa, cara. É um tiro, cara. É regaço. É mesmo? Agora eu já peguei. É a HK, cara. É a HK. É a HK. Posso não pegar? Eu estou na metade do caminho. Pega a HK, HK41712. Ela tem um foregrip, ela não pula muito. É um tiro só, cara. Não, mas eu estava acertando os tiros. O problema é que não estava matando. Essa aqui está. Eu acho que está limpo aqui, Jimmy. Deixa o GPS aberto aí. Vamos encostar no posto aqui. Está vermelho ainda o ponto aqui. Aham, tem gente. Tem gente dentro das casas, viu? Nessa casa que ela me matou. Ah, ficou verde. Ficou verde. Boa, boa. Avançando, avançando. Vamos voltando, vamos voltando. Os botes estão tudo aí na rua, hein? Cara, que foda, hein, mano? A gente nem chegou no objetivo ainda. É, o objetivo só nós três não vai dar conta, não. Então vamos ficar aqui mesmo. Está difícil, hein? Cadê a detonante? Está vindo? Está no caminhão? Aham. Apareceu para você? Ah, para mim apareceu. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Boa, boa, boa. Carregando, acertaram ele. Caiu, caiu, caiu. Morreu, morreu. Nossa, olha, abre o mapa rápido. Outro, 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 outro. Tem muitos lá na frente, são muitos. Olha lá. Se esconde, se esconde, se esconde. Tem muitos lá na frente. Atrás do muro, atrás do muro. À esquerda, à esquerda, à direita, à direita. Recarregando, estou recarregando. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Estou acertando. À esquerda, está correto. Está acertando. Aí, me acertando. Calma, detente, calma, calma, calma. Peguei, peguei da esquerda. Estou meio cheio comigo. Estou meio cheio comigo. Estava correndo. Estou meio dia contigo aí. Estou meio dia comigo. Estou meio dia comigo. Morreu, Jimmy? Não, não, estou vivo. Só que eu não posso correr, porque tem um monte na frente. Estou atrás do Jimmy. Encontrando. Eu vou me proteger aqui atrás do muro, recorre, recorre Ai, quase velho Vou jogar uma fumaça aqui e reviver o detonante Tá, eu vou tentar dar supressão, vai ser meio difícil Tem um cara meio dia comigo, dois, cuidado Ai, 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 tá atirando Cuidado, cuidado, cuidado Dá respalda todo esse É, não tem medo Peguei um lá em cima A posição aqui tá muito ruim, cara É muito aberto Aqui dá um kamikaze voltar Volta! 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 Não tem que voltar! Boa! 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 Deita! Deita! Deita todo mundo aí que eles estão fazendo! Nossa, Jimmy! Eles estão no morro atrás das pedras, lá em cima! Estão flanqueando aqui, Jimmy! Do meu lado direito! 5! Move to grade 0! 9! 1! 1! 5! 7! Sai daí! Sai daí! Vai morrer, 5! Sai daí, maldito! Vou entrar na casa aqui, subir as escadas pra ver! Nossa, eu fui ferido! Pari! Aguenta aí! Nossa, eu levantei a cabeça! Eu tomei um tiro, velho! Tô vendo os traçantes dele! Tô indo flanquear também! Não, não dá pra flanquear não, Detrans! Tá difícil! É muitos! Pega que tem um... Tem um bot correndo aí! 4! 1! 4! 6! 5! 5! 6! 7! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 7! Foi atingido! Onde me tem? Aqui do lado do caminhão! Eu to... Eu to aqui do lado do caminhão! Eu to... Eu to aqui do lado do caminhão, mas os bots estão indo na direção do Jimmy! Peguei mais um. Estou indo na direção do Jimmy. Nossa, o cara me acertou. Revive aí, meu Deus. Consegue. Fica parado aí, fica parado. Estou revivendo. Ele me acertou um troço que deu uma boa grade. Arma forte, talvez. Volta, volta, volta. Ah, eu volto sem a arma. Me cercaram, que massa, não consegui sair. Puta merda. Morreu? Vou lançar os mísseis aí. Vou marcar com laser lá, peraí. Marquei, Jimmy, marquei. Já está indo já o tarugo. Covering, go! Covering fire! On the move! Move out! Cover me! Eu estou ferido, você consegue me curar? Covering fire! Move out! I'm covering, go! Pai, só que tudo pra tua frente. Não, não, tudo bem. Cuidado. Estou de olho ali. E aí, detonante, valeu. Vai marcando aí com laser aqui. Covering, go! Covering, go! Covering, go! Peraí, peraí. Marquei. Tá marcando, tô marcando. Nossa, o som é muito louco, cara. É mais pra trás, Jimmy. Tá pegando perto dos nossos soldados. Vai matar tudo, tá? Ah, não, 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 não. Estou lançando uns guiados ali, aí o meteoro vai mirando lá que ele vai cair. Ok, vamos lá! Manda aquele que... Que espalha tudo, espalha tudo. Vê lá. Ah, detonante tá indo pra esquerda. É, eu peguei uma snipe. Ah, é bom. Dá um suporte. Nós três estamos tomando fall. É. Tentar dar um suporte de fora. É. Tentar dar um suporte de fora. Olha, tem um inimigo... Olha, tem um inimigo zaner noventa e um por cento e cinquenta e sete. Tá marcando no meio? Oi? Tá marcando? Não, eu abri o mapa e vi. Ah, tá. Qual que é esse que espalha? Manda desse aí no 0.91 para o 1.197 Espalha? Tá Esse aí eu espalho Esse aí é aquele que espalha, eu acho, que o Jimmy me mandou Ah, vai Tem um chegando na área, na área verde, de frente com o outro Na sua esquerda, Mateo Tá Nove horas, nove horas, tá na estrada, ele tá chegando no posto Pega ele, detonante Tô recuando, tô recuando Não, não, não enxerga Já vi ele, já vi Ah, rebenta aí Peguei, peguei, peguei Boa Manda mais um Vou abortar e entrar pra ver se desbuga lá o slot Nossa, tem um, tem um, tem um avançando aqui na minha, do meu lado Onde, onde? Não, não, não é aí na frente, é aí cima Eu marquei ele, caralho, ele tá avançando aqui Ele tá subindo Calma, calma, calma Já vi ele, já vi ele Tá dando a volta aí no muro Já vi Merda, ele tá indo no posto Tá indo no posto Calma, calma, calma Já vi, já vi, já vi Receba Acertei Deitou, deitou Já era Vamos continuar limpando, tem que continuar limpando aí Vamos limpar Tô levando um blindado Boa Vou recarregar minha munição no caminhão, peraí Tem dois, tem dois, peguei um, tem outro Olha lá, meu Deus, tá vendo? Olha ele correndo lá Correu, correu Morreu Pegou, pegou, pegou Peguei, peguei Eu fui atingido, tô me curando Bicho, a aeronave chegando a 500 metros da porra Tem mais lá, tem mais lá Ai, morri Nossa, vou te ressuscitar, peraí, peraí Nossa, dá pra me proteger, não sei de onde veio Vou te ressuscitar, peraí Tá, 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 na direita Peraí, peraí Ai, ai, não dá, não dá, não dá Na direita, não dá, não dá Direita, qual lugar, qual lugar Na área verde, nossa área verde na direita Marquei no mapa Eles estavam flanqueando De novo, no meio da rua lá, dois caras Estão descendo, que nem doido, né Olha os dois caras da rua, tô vendo Tá vendo os caras da rua? Tô, tô Ok, vamos lá Lime Na casinha, na casinha Casinha destruída Isso, é lá mesmo Peguei um, peguei um na rua, peguei um na rua Boa Nossa, só um monte lá em cima, vai pegar o inimigo Volta metendo Tô voltando Olha a cara Jimmy, só a cara que é pra deixar de ser boneco Nossa, teve um monte ali em cima Tá falando? Eu acho que eu achei um ponto bom aqui Deixa eu ver se dá certo Tem um ponto bom aqui, deixa eu ver Lá, lá em cima de novo Ok, vamos lá Ok, vamos lá Covering fire Nossa, tem um flanqueando você, Detonation É nove horas aqui Cover me Para de atirar Detonation Tô em posição Tô vendo, tô vendo Pia da puta, tá ali On the move 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 There's a mine here There's a mine here There's a mine here